salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está fazendo o glitch de emergir entre carros tá bom galera o glitch de você tá criando carros moded está funcionando tá topzera tá mas o foco aqui eu vou fazer a preparação do slot mágico para poder criar veículos especiais moded do complexo tá ou também da boate ou aeronave tá então galera eu vou é vai ser a última vez que eu vou postar esse glitch de preparação que vocês têm que entender eu postei já o da bicicleta ontem criar o slot mágico hoje agora eu vou fazer a preparação e o próximo vídeo é já criando o veículo tá bom galera então quero que vocês entendam que antes de você tá fazendo o veículo moded né criando um veículo você tem que preparar o slot mágico para fazer a criação do seu carro tá então como que a gente vai fazer a gente como tá funcionando o merger a gente vai fazer com o merger tá bom que é o merger que é a criação de carro para carro você passa a tunagem de um carro para o outro a gente vai passar a tunagem de um veículo moded para o nosso slot mágico e depois a gente vai usar esse slot mágico para criar né o foco do próximo vídeo é criar os veículos do complexo com estampa escocesa vermelha tá bom então vamos por parte tá então vamos lá esse método aqui a gente precisa ajuda de um amigo quem tá me ajudando aqui o sargento garcia valeu parceiro tamo junto estou numa sessão de convite tá e eu vou precisar ter o bunker tá bom vou usar aqui um carro meu tem um deluxe ali pode ser qualquer veículo tá bom galera como que é o processo aqui é daqui eu vou a gente vai bugar aqui a gente vai bugar o nosso amigo aqui tá bom a gente vai bugar o nosso amigo aqui no bunker e daqui a gente vai lá para a arena onde vai acontecer o merger entre carros então se você viu o vídeo anterior de criar o slot mágico pegue aquele veículo né que é no caso lá que eu fiz com o elge rh8 e coloque lá na arena tá bom e segue o tutorial agora deste vídeo aqui pessoal menu de interação vamos deixar em cima de racha vou vir aqui ó no meu bunker vou parar mais ou menos nessa posição vou clicar aqui e o meu amigo vai ver que o mapa vai dar um zoom aí ele vai me avisar podeus um bugou lá ele avisou então bugou então meu amigo já está bugado agora ele vai conseguir movimentar os meus veículos lá na arena war então galera vou dar um corte no vídeo chegando lá na arena war eu volto com vocês então vamos lá galera chegando aqui é na arena que a gente vai fazer a gente deixa o nosso amigo ali dentro do carro a gente entra na oficina da arena entra e sai porque porque se a gente não entrar e sair a gente não tem a opção de apertar o menu de interação tá bom então quando a gente entra e sai e volta agora sim a gente tembe tá bom galera agora a gente vai conseguir né aparecer o menu de interação aqui agora a gente consegue né é convidar o nosso amigo então agora meu amigo que está lá no carro vai aceitar o convite e vai entrar aqui para dentro da arena war beleza então vamos lá galera para você aí que fez o slot mágico no vídeo anterior é pode ver ó o meu tá ali tá é o mesmo carro do vídeo anterior eu quero deixar bem bem especificadamente bem detalhadamente galera para vocês entender que o processo do slot mágico é chato para caralho tá entendendo então se eu não explicar com riqueza de detalhes né vocês não vai conseguir entender que porque para mim eu tive uma grande dificuldade na época que saiu né tanto que eu tô trazendo hoje em dia porque não era uma coisa que eu não tava muito focado em querer aprender mas como sai esse glitch aí ele fica muito melhor né criando nem empolgante você criar uma aeronave veículos do complexo né com a estampa que você quer com o estilo que você quer né até mesmo ali de roda não dá para deixar roda bem né com esse tipo né com esse glitch do slot mágico mas dá para você deixar com a roda esportiva muito louco e tudo mais tá bom então meu slot mágico está aqui olha aqui é esse daqui beleza show então vocês aí que fez o vídeo anterior deixa o seu slot aí dentro é da arena e eu vou pedir para o meu amigo é ficar lá perto da do meu slot mágico enquanto que eu vou pegar esse veículo aqui eu vou passar a tonagem desse veículo tá bom galera para aquele veículo lá beleza como que eu vou fazer isso primeiramente eu vou deixar aqui é esse veículo aqui tá bom galera porque eu porque eu vou deixar ele aqui galera porque eu quero é a tonagem dele é mod é vidro verde é com placa yankton tá bom então ele tem uma cor mod de por baixo e tudo mais né nem questão da roda bn nem estampa galera porque não vai passar estampa lá para o slot tá que a gente vai fazer agora presta atenção aqui galera que é muito importante o que eu vou ensinar agora para vocês vocês têm que ver exatamente o que vocês vai querer criar agora então vou pôr na tela aqui ó eu vou pôr na ver a listinha pode ver a primeira aqui ó é o chanon bog tá chanon bog é o veículo do complexo tá bom o outro ali é o antitumulto rcv e o outro é o carcanjale beleza então esses três veículos são do complexo ou seja essa numeração de estampa aqui é do rotring sabre tá então eu vou comprar um rotring sabre em cima do meu slot mágico e eu vou colocar a estampa que eu quero eu vou fazer um veículo especial do complexo com a estampa a 26 aqui que a vermelho escocês que a estampa tartan escocesa vermelha tá bom então vamos lá só para vocês entender certo galera vocês entender como que a gente vai fazer então agora você vai na internet compra um veículo é o rotring sabre tá aí você me perguntou irmão eu quero fazer lá no complexo veículo com estampa dólar então esquece o rotring sabre não é o rotring sabe que vai fazer a estampa dólar lá no complexo é o ardente né ou qualquer outro veículo é da da dlc de veículos armados lá com a estampa dólar insurgente ardente tampa tá bom esses veículos com a estampa dólar a gente vai é transformar ele no slot mágico como a gente compra um ardente como eu vou comprar aqui o rotring sabre joga em cima do slot mágico e joga uma tunagem de um veículo que tem a estampa dólar em cima dele assim ele vai virar né o slot mágico né com a estampa dólar aí você vai fazer o glitch no próximo vídeo para deixar né ele os veículos do complexo com estampa dólar tá bom mas eu não quero estampa dólar que eu já tô cansado de estampa dólar galera vou fazer a escocesa vermelha tá então vou vir aqui vou em cima do lg rh8 que é o meu slot mágico e vou comprar o rotring sabre beleza agora galera pode ver já assumiu ali tá então a gente não perde o slot mágico a gente precisa fazer isso para preparar o nosso slot mágico para que ele passe toda a tunagem para o nosso veículo do complexo tá bom então vou dar um corte no vídeo assim que chegar aqui o veículo eu volto com vocês beleza pessoal então já chegou aqui o meu rotring sabre vou pedir para o meu amigo vim aqui ele vai pegar o controle né do carro né ele vai pegar ali a direção do carro para poder movimentar esse veículo tá para poder empurrar aquele outro veículo que eu coloquei lá na oficina tá bom galera então ele só vai ali ele só vai acessar aqui a oficina quando eu entrar nesse veículo aqui e poder fazer a setinha para direita aqui ó pronto acessei aqui agora ele pode vir ou ele para o veículo ali galera e pega um veículo mais pesado meu para me empurrar tá bom ele pode entrar direto com esse mesmo veículo aqui e me empurrar lá para a mais ou menos aonde está aquele caminhão verde lá tá bom galera mais ou menos lá então eu fico acelerando aqui para ajudar tá ele pega uma distância legal e vem e me empurra lá para frente tá bom galera então bora lá pessoal é eu vou falar uma coisa aqui que eu esqueci mas eu vou com certeza eu vou deixar escrito lá no início do vídeo a nossa restauração é estava no bunker tá bom o glitch já não está tão perfeito assim está tendo alguns erros então eu prefiro aconselhar que você deixe a sua restauração lá no bunker quem é do ps4 tem que deixar mesmo xbox não nem tanto tá então vamos lá o meu amigo larga o carro lá na oficina tá bom agora quando ele tá chegando aqui eu já posso sair do veículo beleza e agora é o seguinte galera agora eu vou mandar a tunagem para este veículo aqui meu tá bom quem é do ps4 vai fazer aquele esquema de segurar start tá e clicar a seta para a esquerda a restauração tem que estar no bunker tem que nascer no bunker e vir para cá tá do xbox não nem tanto precisa disso tá bom galera mas eu aconselho também deixar porque tá diferente não tá tão perfeito como era e tá dando um monte de problema também tá bom então vamos lá o meu amigo agora ele subiu para um serviço titânico tá ele vai subir para um serviço titânico um serviço criado pela rockstar e tudo mais tá como eu tô no xbox não vou fazer no estilo do xbox one tá bom quem for do ps4 nesse momento é só segurar start solta start seta para a esquerda tá igual eu gravei o vídeo aí ontem do rc bandito tá bom quem tiver algum tipo de dúvida olha o vídeo que eu gravei ontem aí de criar carros mod com rc bandito tá chegou a mensagem de alerta aqui galera automática no xbox não tem isso mas eu poderia ter dado um joy nele né clicar para entrar na sessão ele poderia ter me mandado convite eu ia ficar na tela de alerta agora nesse momento meu amigo desce tá ele sai do serviço titânico beleza e me avisa quando ele chegar na arena galera eu vou começar a ficar clicando seta para a esquerda ele já me avisou que estou clicando agora seta para a esquerda confirma a primeira seta para a esquerda continua e clica o incapaz tá bom galera se você não fizer isso aqui de primeira você faz de segunda que vai dar certo tá bom se tudo deu certo eu vou aparecer com o veículo moded olha aí galera pegou né o mod daquele ardente lá tá bom claro a irmã mas ele tava com estampa dólar galera aquela estampa dólar não passa porra tringue sabre tá passou a cor de baixo da estampa pegou a roda pegou a placa em anto e pegou a cor e o vidro beleza é isso que eu queria então como eu vou fazer o chai não bog dólar dólar não perdão é escocês vermelho eu vou vir na estampa correspondente a essa listinha que está mostrando aí para vocês eu vou colocar aqui a 26 tá bom que é a escocesa vermelha aqui do hotring sabre tá olha lá galera é a 26 tá bom escocês a vermelha não é aqui que é 22 o começo eu não é o nome da dali da da estampa não galera 22 auto exotic não é lá em cima 26 26 31 tá bom é a 26 beleza eu coloco pronto galera o slot já está preparado para criar um veículo do complexo moded tá bom quem for criar veículo é da boate é essa listinha aqui tá bom olha aqui ó é uma nasce patriote tá aqui ó speedo custo mule e o pounder beleza e dá para criar opressora também com slot mágico tudo com essas estampas aqui cada numeração é correspondente à estampa exata que tem colocar no hotring sabre tá bom galera então é para vocês entenderem que são famílias de carros diferente com numerações que vai dar uma outra estampa beleza galera então tá aí aqui é o seguinte daqui agora eu não vou mostrar nesse vídeo só que eu vou lá para o cassino tá bom e vou tá criando o chanobog mod com estampa escocesa no próximo vídeo então se preparem com esse vídeo tá para fazer o outro e aproveite porque amanhã tem atualização tá bom hoje é quarta-feira né galera só para mim né tô meio perdido no tempo quarta-feira né tá então amanhã tem atualização e pode ser que esse glitch não funciona mais e você tem que aproveitar hoje beleza então muito obrigado por ter assistido obrigado sargento valeu pela ajuda aí tamo junto galera deixa aquele like para dar aquela fortalecida vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto galera não esquecem se desligar o videogame né o slot mágico vai perder o mod então daqui você já tem que ir direto para o cassino fazer o glitch tá bom se desligar o videogame nesse momento aqui esse carro vai perder todo mod você vai ter que fazer de novo tá bom então segura aí que eu já tô gravando o próximo vídeo e já já tá saindo no canal vocês têm que entender todo o processo e pode ser que ainda hoje tem a live aí a gente vai criar ao vivo porque tem muita gente muita gente com dificuldade tá aí eu quero esclarecer tudo beleza fui até o próximo vídeo